Galerinha, eu sou Valmir Sales aqui do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos falar para vocês de vários benefícios da batata doce para a saúde em geral do nosso corpo. Mas antes de falar desses benefícios para vocês, se puder, deixa aquele joinha para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal, aciona o sininho ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais, que nós vamos deixar linkado aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada nesses benefícios? Vem comigo! A batata doce, galera, trata de gastritis e úlceras gástricas. Por ter uma grande ação protetora do estômago, ela impede que as paredes do nosso estômago sejam lesionadas. A batata doce, galerinha, pode ser consumida tanto esse rizoma, que a batata em si, a raiz que nós chamamos até, como também as folhas. Tanto o rizoma como as folhas são ricos em polifenóis e antocianinas. A batata doce, galera, é uma ótima aliada no tratamento de diabetes. Ela impede a quebra dos açúcares grandes para que eles não sejam absorvidos pelo intestino. O consumo da batata doce promove o controle do colesterol ruim, o LDL. Isso é comprovado, galerinha, cientificamente. Isso não é um argumento meu ou apenas em um vídeo qualquer que você possa ver essa informação, não. Mas isso é comprovado cientificamente em vários estudos. A batata doce, galera, é um excelente cicatrizante. Passe o suco, galera, ou a pasta da batata doce em cima do ferimento, que ela vai acelerar o processo de cicatrização em até 70%. Vários estudos comprovam que consumir pelo menos 100% diariamente da batata doce é excelente para tratamento de anemia. É só consumir, galera, pelo menos 100 gramas diariamente da batata doce aí na sua dieta, que vai auxiliar você tratando aí da anemia. Isso é uma maravilha. Então, galera, essas dicas aí que eu queria passar para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha aí para fortalecer. Se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito. Aciona o sininho ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal. Compartilha esse vídeo, galera, com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações e também sejam beneficiados, né, por toda essa maravilha aqui, beleza? E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que vão ficar linkados aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. Galerinha, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.